Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos Mas nós perdemos este caminho Mais do que maquinária nós precisamos de humanidade Nós pensamos demais, nós sentimos muito pouco É a verdade que me leva É a verdade que me leva Perdoa-me, ama, meu amor Na escuridão ainda eu tô É a verdade que me leva É a verdade que me leva Perdoa-me, ama, meu amor É a verdade que me leva A son slowly slept away Didn't have nowhere to go Burned down, that life wasn't up to me I wish being sad was just a trend I wish I could start again I wish on the inside would be more They're just a man É a verdade que me leva É a verdade que me leva Perdoa-me, ama, meu amor Na escuridão ainda eu tô É a verdade que me leva Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar